Com o autor vivendo seu quarto ano de vida, um fato pitoresco aconteceu. Uma vizinha, dona Caridade, invade a sua casa e diz para sua mãe. Todos os seus filhos podem frequentar minha casa do Anister, menos o Nelson. Como ninguém entendesse a razão de tal proibição, ela afirmou. Eu vi o Nelson aos beijos com a minha filha Odélia, de três anos, com ele sobre ela, numa atitude assim, assim, tarado!